Bom, gente, bom dia. Esse é o nosso sexto encontro virtual da educação. Nós estamos muito felizes por poder compartilhar aqui experiências que foram realizadas no primeiro semestre na educação. Convidamos para isso Simone Croft, da Casa de Oswaldo Cruz, Enirtes, da Escola de Saúde Pública, Adriana Reis, da residência do Fernando de Figueira e Gilberto Leonardo, do Instituto Gonçalo Muniz. Então, a gente vai dar a cada um deles dez minutos para fazer uma exposição das dificuldades, dos sucessos. Nesse momento tão particular e depois a gente abre para o conjunto, para a plenária. Eu queria pedir à Rita que, quando se passassem oito minutos da apresentação dos colegas, ela desse uma sinalização para que o colega pudesse ter uma noção de tempo e concluir. Então, gente, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui, vendo tantas carinhas com saúde. Estamos aqui conectados e, mais do que nunca, precisando compartilhar nossas experiências. Então, vou passar a palavra. Bom, quero agradecer muito ao Leonardo, sempre nos ensinando. agradecer muito à Rita, que mantém essa organização dos eventos. agradecer à Duda, que está aqui comigo, minha adjunta, e a toda a nossa equipe da CGE e da VPEI. Então, eu passo a palavra aqui para a Simone, para que ela comece a sua apresentação. Oi, Simone. Oi, Cristina. Bom dia a todos. Bom dia, Duda. Bom dia a todos os que estão aqui participando. Eu já posso compartilhar a minha tela, Cris? Você já habilitei? Sim, Simone. Já te habilitei. Bom, então é isso. Deixa eu começar aqui o meu cronômetro. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, compartilhando essa experiência, podendo trocar ideias sobre isso, esse momento tão desafiador que a gente viveu. Eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz e compartilhei essa disciplina, que é uma disciplina obrigatória para o mestrado e para o doutorado do nosso curso, com o professor Luiz Alves, que é um pós-doutorando nosso. Essa é uma disciplina, inclusive, bastante desafiadora, porque é uma disciplina com muita carga de leitura, uma disciplina bastante teórica, por ser uma disciplina sobre historiografia. Então, de fato, é uma disciplina que, inclusive, eu adoro ministrar, mas foi um desafio bastante grande, como eu vou compartilhar com vocês aqui. Inclusive, por ser uma disciplina de primeiro período. Nós tivemos nessa turma 25 alunos, 16 de mestrado, 6 de doutorado e 6 alunos externos de outros programas de pós-graduação. Fizemos a nossa primeira aula presencial. A nossa primeira aula, no dia 11 de março, foi uma aula presencial. Então, esse foi um dado muito positivo, porque tivemos já o primeiro encontro com os alunos, pudemos conhecê-los pessoalmente. E, logo na semana seguinte, passamos ao ensino remoto. Um primeiro ponto interessante que eu queria compartilhar com vocês foi que, nessas duas primeiras semanas de início dessa fase, tão difícil, que foi um período de adaptação muito grande para todos nós, nós fizemos, essas duas semanas, nas quartas-feiras, encontros com os alunos pelo Zoom. Imediatamente, eu me organizei para ter acesso à plataforma Zoom. Na verdade, criei uma conta pessoal, porque não havia muito tempo ainda para definir isso institucionalmente. No caso, eu até teria que criar naturalmente, porque minha filha também estava reivindicando, encontrar com os amigos. Então, criei essa conta pessoal. E esses dois encontros que se seguiram essa primeira semana foram encontros muito importantes, porque foram encontros, a gente manteve os horários da aula, mas nós compartilhamos experiências. Foi basicamente para isso. Não houve nenhum conteúdo, nós conversamos muito sobre a situação de cada um, quem quis se colocar naturalmente. Havia muitos alunos de outros estados que tinham retornado para as suas casas. Então, foi basicamente um encontro, foram encontros de escuta, de acolhimento. e eu acho que a experiência que veio depois foi muito marcada por esse momento inicial, em que a gente, inclusive, ouviu a respeito das angústias, dos medos de cada um, foi muito importante. Tivemos, inclusive, conversas sobre se deveríamos continuar e como deveríamos continuar. Isso foi tudo muito pactuado, foi tudo muito discutido. Eu queria ressaltar esse ponto, porque, para mim, esse momento inicial foi muito decisivo. pensamos em várias possibilidades e optamos por seguir adiante. E todos concordaram, apesar de, inclusive, alguns alunos terem questionado isso no sentido positivo, se perguntando, de fato, sobre o que seria mais indicado. Bom, então, seguimos o curso. E aqui eu vou, por conta do tempo, ser muito objetiva para compartilhar as perguntas que nós fizemos, os desafios e os caminhos que nós adotamos. O primeiro desafio, que é básico, é o acesso à internet, por parte de todos os alunos. Felizmente, nós tivemos, todos realmente tinham acesso, à exceção de dois alunos que tinham se matriculado como alunos externos e que não tinham dificuldade, mas eles próprios acharam melhor fazer em outro momento, porque não era uma atividade dos seus programas, era uma eletiva externa. Então, eles decidiram isso. O segundo ponto foi realmente confirmar a decisão, a opção pela plataforma que nós utilizaríamos. E aqui, assim, eu particularmente fico muito satisfeita com a opção pelo Zoom, porque eu acho que a possibilidade de ver todos os rostos dos alunos na tela, para mim, isso foi fundamental. Realmente foi algo que criou um espaço, nós tivemos realmente um espaço, uma sala virtual. O terceiro desafio, como compartilhar materiais de modo mais ágil? Nós havíamos, inclusive, já no início do curso, eu sempre compartilho todos os materiais, todas as leituras do curso pelo Dropbox, com antecedência, mas nós achamos melhor criar um ambiente no Google Sala de Aula para que isso fosse feito de maneira mais ágil. Os alunos se habituaram melhor a usar essa ferramenta. Ponto 4, como facilitar o acompanhamento dos conteúdos? Isso foi um dos grandes desafios que nós tivemos e eu e Luiz optamos por uma estratégia didática que foi realmente muito interessante para os alunos e para nós, como professores. Nós optamos por produzir áudios expositivos com os conteúdos de cada aula, tanto eu quanto o Luiz, para a mesma aula, nós dividíamos, às vezes, os autores ou os temas e compartilhávamos com os alunos um pouco antes da aula e juntamente a um PowerPoint em que esse áudio pudesse corresponder, ao qual esse áudio pudesse corresponder. Isso realmente foi um diferencial muito importante porque a exposição pela sala virtual seria muito cansativa você ficar o professor ali fazendo uma exposição durante muito tempo. Então, nós realmente, com essa antecipação da parte expositiva da aula, acabamos que as três horas de aula, inclusive, foram dedicadas ao debate. Então, foi também uma maneira de ajudá-los na leitura. Como fazer ajustes e, ao mesmo tempo, garantir a boa formação? Então, não vou entrar aqui nos detalhes específicos da disciplina porque não é o caso, mas nós substituímos alguns textos porque essa é uma disciplina com muita carga de leitura em inglês. então, nós vimos as possibilidades. Chegamos, inclusive, a traduzir um dos textos que realmente era muito importante. Nós traduzimos e também fizemos alguns ajustes de calendário porque um dos módulos da disciplina pressupõe a leitura de livros integrais. E, por demanda dos alunos, que realmente a leitura na tela é muito cansativa. Então, nesse caso desse módulo, fizemos quatro aulas com um intervalo maior, um intervalo quinzenal. foi muito interessante porque os próprios alunos pediram para que nós mantivéssemos o contato, o que foi muito bom. Então, nesses intervalos desse módulo, nós optamos por fazer encontros em que eles pudessem apresentar os seus projetos e discutir os projetos com a turma. Não foi, naturalmente, uma atividade obrigatória porque não constava do programa do curso, mas teve uma participação bastante expressiva. Então, foi um modo também deles compartilharem as ansiedades em relação ao início dos seus projetos de pesquisa. Então, ao final, nós tivemos 16 aulas regulares conforme o programa inicial do curso e seis encontros extras. Os dois encontros iniciais e esses quatro encontros para discussão de projeto. Eu passo, então, aqui a reflexão sobre o que eu considero que foram os principais pontos desse aprendizado que eu reitero que é um aprendizado coletivo e compartilhado. O primeiro aprendizado, e isso eu realmente coloco como, claro, levando em consideração que esse primeiro semestre foi muito particular, isso a partir de agora é uma outra situação, continuamos em formato remoto, mas, obviamente, é uma outra situação, a gente ali viveu o impacto da pandemia de uma maneira muito aguda. Então, assim, mas eu enfatizo esse aspecto porque eu acho que isso é fundamental para qualquer turma que se inicie no formato remoto, que é estabelecer vínculos de solidariedade, vínculos mais afetivos desde o início. Claro que isso depende do temperamento e das características de cada professor, mas eu acho que não dá para a gente entrar numa sala virtual da mesma maneira como a gente entrava. No seguinte sentido, é preciso criar um contato pessoal, ouvir, conhecer esse aluno num registro um pouco mais pessoal, pelo menos assim, essa é a minha opinião. E um certo conselho aqui que eu dou aos colegas, que eu acho que facilita muito a criação desses vínculos. O outro elemento fundamental é realmente reconhecer as fragilidades, as fragilidades de todos. Não preciso aqui enfatizar esse ponto, sobretudo nesse primeiro momento, nesse primeiro semestre. Um outro elemento importante desse aprendizado, isso foi trabalhado muito ao longo do curso, foi a ideia de que, ok, não é a mesma coisa do que a atividade presencial, mas é possível sim construir novos caminhos. A gente trabalhou isso o tempo inteiro numa conversa muito sistemática com os alunos, inclusive passamos a ver essa experiência como um ato de resistência, no sentido de defender o espaço do conhecimento, de defender a nossa capacidade de lidar com aquela diversidade. E no caso da disciplina, por ser uma disciplina sobre historiografia da ciência, em que a gente discute os processos de produção do conhecimento, nós acabamos usando a própria experiência que estávamos vivendo como uma ocasião para refletir sobre esses processos de produção de conhecimento. Então, essas aqui são palavras que eu acho que foram as divisas que nós tivemos ao longo dessa travessia. Flexibilidade, escuta, acolhimento, compartilhamento e confiança. Então, eu acho que esses foram, como eu disse, perspectivas que nos guiaram ao longo desse caminho. E aí, por fim, eu termino aqui com esse slide. É interessante, como eu disse, que essa é uma disciplina que discute a historicidade da ciência, os processos sociais pelos quais o conhecimento científico é produzido. E a historicidade da ciência, no primeiro semestre de 2020, foi uma historicidade muito particular. Então, eu falava para os alunos que nós estávamos ali aprendendo na prática isso que é essa frase aqui, que, na verdade, eu passo o curso inteiro destrinchando essa ideia a partir de vários autores. A ideia de que a ciência é um processo coletivo, é um processo historicamente situado e que se produz pela construção de redes e por ideias práticas e espaços compartilhados. Então, na verdade, esse slide aqui me traz muita emoção mesmo, porque foi o dia do meu aniversário e que os alunos fizeram essa surpresa para mim, botando o fundo ali da festinha de aniversário, foi muito bacana. O professor Luiz Alves, que infelizmente não está conosco aqui hoje porque tem um compromisso, mas está ele aqui, meu colega de disciplina. E é isso, eu acho que esse slide resume bem o que nós conseguimos alcançar e aí finalizo de fato, na verdade, eu considero que o aproveitamento dos conteúdos foi muito satisfatório, foi muito além do que eu imaginava e além do aprendizado e da formação desses alunos, realmente eu estabeleci com eles laços que eu vou carregar para a minha vida e realmente no lado com uma dimensão afetiva muito grande. Me coloco depois à disposição para dúvidas e para a gente conversar. Muito obrigada. Simone, eu quero te agradecer muito, uma apresentação muito boa. Quando você fala da historicidade da ciência, a gente também fica pensando que a ciência nesse nosso momento vai ter uma narrativa histórica de que está acontecendo uma produção de conhecimento no âmbito da pandemia. Isso é uma coisa muito interessante a gente pensar a velocidade que nós estamos sendo obrigados a nos adaptar às ações de educação, às ações de pesquisa. e te agradeço muito por essa contribuição da casa. A gente depois volta a conversar no debate. Olá, gente. Então, o que eu vou apresentar aqui foi a nossa experiência aqui no Gonçalo Luiz, na disponibilização dessa disciplina chamada Biologia Molecular do curso de pós-graduação em Biotecnologia e Saúde e Medicina Investigativa. Essa disciplina foi compartilhada com o curso de pós-graduação em Patologia que fica sediado também no UGM e também com o curso de Biotecnologia da Renor Bio que fica sediado na Universidade Federal da Bahia. Na verdade, como a aula era à distância, online, então a gente pôde integrar todo mundo no mesmo espaço que foi a sala de aula do Zoom. bem, aqui é mais ou menos a lista de coisas que eu devo estar apresentando agora, contextualizar essa disciplina, o processo que antecedeu a realização do curso que foi essa reunião com os alunos e com os professores e monitores. Eu acho que nós tivemos um diferencial esse ano com o convite dos monitores que eu achei que foi uma experiência proveitosa para nós e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Bem, então, assim, só para contextualizar a disciplina de Biotecnologia Nós temos no curso de Biotecnologia e Medicina Investigativa quatro, deixa eu ver aqui o pincelzinho, nós temos quatro áreas de concentração e essa disciplina ela é obrigatória para a área de Biotecnologia aplicada à saúde, mas ela é optativa para as outras áreas. Então, praticamente todos os alunos do curso têm interesse por essa disciplina, ela é uma disciplina de Fundamentos em Biologia Molecular, então ela teria, vamos dizer assim, uma posição de pré-requisito teórico para outras disciplinas. O nosso curso de mestrado, ele tem 24 meses com o cursário, mínimo de 22 créditos e Biomol conta com quatro créditos do universo de 24. O doutorado também, ela também é a disciplina do doutorado e ela soma também com quatro créditos, dos 26. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui. Então, é uma disciplina tanto do mestrado como do doutorado. Nós solicitamos à Secretaria Acadêmica que fizesse um levantamento de quais alunos que tinham a necessidade de fazer essa disciplina que estavam em uma posição crítica para a graduação, então nós pedimos para tentar matricular essencialmente os alunos que estavam críticos e depois a gente foi abrindo mais vagas e no final das contas a gente acabou tendo um curso com mais de 40 leis. Bem, nós fizemos então reuniões com os alunos no contexto dessas aulas de emergenciais, nós colocamos para eles que a matrícula seria uma prerrogativa deles, a não ser aqueles casos críticos, porque como a gente estava oferecendo a disciplina online pela primeira vez, nós não tínhamos a confiança de que tudo ia funcionar, então a gente alertou a eles, olha, se vocês não tiverem a pressa, não tiverem necessidade de pegar essa disciplina imediatamente, façam isso em outro momento. Nós conversamos sobre os resultados que foram obtidos do levantamento de situação socioemocional e acesso digital com eles, mostrando que nós estávamos cientes de todas as dificuldades que nós iríamos enfrentar ao oferecer o curso, felizmente no IGM nós não tivemos grandes problemas com acesso à internet, computador, a maioria dos alunos, eu acho que de 80 e poucos alunos do programa, só um ou dois tinham problemas, e informei que as aulas seriam presenciais online, nós teríamos as aulas presenciais e todo o material desenvolvido no curso estaria sob a forma de videoaulas, então eles não tinham a necessidade de estar no momento exato que a aula estava acontecendo, é claro que a gente enfatizou que não é possível substituir integralmente a aula presencial, até porque os vídeos que nós estamos desenvolvendo são vídeos amadores, vamos dizer assim, que a própria gravação da aula não tinha nenhuma edição, não tinha nenhum aprimoramento desse vídeo, então a discussão presencial era muito útil, mas em função dessas condições dos alunos, a gente entendia que eles não precisariam necessariamente assistir todas as aulas, tanto que nós não fizemos controle de frequência, nós substituímos o controle de frequência pela barra de progressão, que é um recurso que está disponível no Google, eu vou apresentar para vocês mais na frente. Nós fizemos reuniões com os professores, essa reunião aqui sobre o planejamento do curso já iria acontecer independente da aula ser online ou não, nós confirmamos o nosso interesse em manter a avaliação utilizando estudos dirigidos e que os alunos então deveriam fazer um estudo e apresentar os seus resultados pré-aula e discutir os resultados na aula, então era uma atividade de sala invertida e a frequência seguindo a barra de progressão e num outro momento nós fizemos um treinamento no AVA, que é o Moodle, para mim é um elemento fundamental para a gente conseguir ter sucesso no curso, porque todo o material desenvolvido foi disponibilizado aqui pelos professores e aos alunos, como a gente tem uma aula a cada ano às vezes o professor não lembra mais como é que é dito o curso, como acrescenta recursos, a gente fez uma atualização e mostrou a questão da barra de progressão. Aqui é mais ou menos como ficou o nosso ambiente virtual e aprendizagem, então foi colocada a série de rótulos para separar as sessões, os conteúdos, acho que ficou bastante organizado, as nossas aulas elas ocorreram no mês de julho, nós tivemos uma reunião com o colegiado da pós-graduação e decidimos que nós iríamos oferecer uma disciplina por mês, então nós condensamos a carga horária dentro do período de um mês para evitar que os alunos tivessem múltiplas aulas e tivessem dificuldade de ter acesso ao material de aula e se desenvolver, eu acho que se a gente conseguir fazer seis disciplinas num semestre para de bom tamanho, uma por vez e nós então abrimos esse ciclo, nesse momento nós estamos oferecendo disciplina de bioética que é uma disciplina que tem uma demanda altíssima dentro do curso, muito mais do que 40 alunos, entre patologia e biotec, então a disciplina de bioética inclusive está sendo agora no mês de agosto. As nossas aulas tinham horário definido, segunda, quarta e sexta das dez ao meio-dia, flexibilizando para o aluno assistir a videoaula em outro momento que ele não estivesse presente. As únicas aulas que eram obrigatórias presenciais eram aquelas de apresentação do dia 29 e o dia 3 do dia 8. Nós tentamos utilizar o máximo de recursos de interatividade possível para manter o engajamento dos alunos, então nós usamos fóruns de notícias, nós usamos o Mentimeter para fazer diagnóstico. As próprias atividades que os alunos realizaram foi tudo através do AVA. Nós criamos um grupo de WhatsApp para o professor e para o aluno, então a gente estava o tempo todo comunicando. Ao final de cálida da aula nós temos enquetes de avaliação das aulas, os produtos permitiram que a gente fizesse essa avaliação para depois a gente discutir como aprimorar o curso. Nós recomendamos aos alunos que usá-se o Zoom e conferência web para fazer reuniões entre eles e a discussão dos artigos. E no final de cada aula nós tínhamos um Kahoot para manter o engajamento, não tinha valor de avaliação, mas os alunos se divertiram muito com o jogo educativo no final de cada aula. Então aqui é mais ou menos a estrutura de uma aula, então os professores elegeram uma série de materiais que os alunos deveriam assistir e realizar na pré-aula. aqui são os slides da aula, aqui a videoaula e aqui a avaliação da aula propriamente. Aqui em cima vocês estão vendo a barra de progressão, aqui no caso ela não está visualizada, mas à medida que o aluno vai clicando em cada recurso desse aqui essa barra vai ficando verde e nós pedimos que eles preenchessem 100% da barra, sendo que o mínimo era 75%. Cada professor tinha uma disponibilidade diferente, era uma outra realidade também, não eram só problemas dos alunos, então nós tivemos diversas modalidades de preparação da aula, teve professor que não pôde estar presente no dia da aula presencial, então ele gravou e exibiu a aula na pré-aula e aí no caso eu substituí o professor, a gente fez discussão durante a aula presencial, teve professor que não teve disponibilidade de gravar antes da aula, ele então preferiu gravar em tempo real, ele fez a gravação e a discussão em tempo real, teve professor que gravou a aula antes e utilizou a aula como recurso didático, ele apresentou a própria videoaula dele durante a aula presencial e fez as discussões com os alunos, eu achei bem interessante essa última modalidade que o colega gravou a videoaula antes e no dia ela apresentou um storyboard na aula e foi muito bacana os alunos descrevendo as figuras dos slides da aula que eu tinha exibido antes. Todos os vídeos ficaram armazenados na nuvem de forma privada, então somente os alunos têm acesso através do link que está disponibilizado no aula, esse material não está disponível para toda a internet e assim só para finalizar as dificuldades que nós encontramos foi em relação a gravação e edição dos vídeos. No início a gente tentou gravar localmente mas era muito lento o processo de gravação, daí eu descobri a possibilidade de fazer live e nessa live o vídeo já ficava gravado no YouTube e virou um link e virou um link e botei no ar estava tudo certo. As monitoras nos ajudaram demais em todas essas etapas de gravação, de comunicação com os alunos, de preparação de material e uma coisa que também me chamou a atenção foi a dificuldade de encontrar referências biográficas digitais, apesar de que a gente usa muito artigo científico mas algumas coisas não precisavam ter no formato de e-book e isso não estava disponível. Era isso, gente. Obrigado. Obrigada, Luciano. Isso foi muito rápido mas eu vou estar aqui na discussão. foi ótimo, muito bom. Eu acho que você fez uma apresentação que entre outras coisas deixa muito claro o esforço que é nessa organização prévia da educação remota. Eu acho que você apresenta diversas questões interessantes mas o que mais me chamou atenção nessa apresentação foi todo o investimento que vocês fizeram anterior à própria oferta propriamente. Então, muito obrigada. A gente depois vai poder voltar na plenária. Eu quero passar a palavra então para a Adriana Reis do Fernandes Figueira. Eu não coloquei aqui o webcam ligado porque a minha imagem não está legal. A luminosidade é péssima aqui na sala. Só para... Mas depois você aparece para a foto. vai aparecer aqui só para dar um tchauzinho. Oi, bom dia a todos, todas. Começando a compartilhar aqui. Obrigada, Cristina, Rita, Isabela também. Tentar compartilhar aqui um pouquinho da experiência nas residências de enfermagem multi no IFF. dizer que inicialmente foi bem assustador para a gente ter que assumir um formato remoto de oferta de disciplinas que são obrigatórias e os meninos da residência, eu chamo de meninos porque são jovens profissionais que buscam especialização, eles, na verdade, eles têm um tempo de entrada e um tempo de saída. As residências elas duram quatro meses e a gente ficou em algumas reuniões mas isso foi tudo muito rápido com o apoio da vice-direção de educação, Marta, Antônio, nós fizemos assim umas rodadas de umas cinco, seis reuniões para tentar já ajustar a continuidade do ensino remoto para esses residentes. Então, eles acabaram que não sofreram uma transição. A gente, na semana da pandemia, e a gente tentou fazer toda a organização junto à Secretaria Acadêmica e na semana seguinte já aquele, que não foi um lockdown, mas foi a recomendação de isolamento social e trabalho remoto no Rio de Janeiro, a gente já estava rodando com as disciplinas pelo Zoom. Então, assim, isso garantiu a continuidade do programa porque ele foi uma cisão, o programa não parou em tempo nenhum, eles tiveram continuidade na prática e a continuidade via remota e isso foi tudo muito rápido. Agora, foi bem assustador, foi meio desesperador porque a gente não tem domínio de todas essas plataformas, ferramentas, então, a gente fez meio que uma estratégia ali de ação muito rápida trabalhando de noite, de dia, para que a gente conseguisse se adaptar. Claro que, assim, eu fui junto com o professor Antônio também, a gente foi os professores testes porque a gente já tinha tido contato com ensino remoto em outros contextos e aí a gente ficou um pouco à frente fazendo um sistema de bola de neve, fazendo um treinamento quase que personalizado para cada professor, para cada docente que iniciava a disciplina, porque todo mundo, como é que eu compartilho tela, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, então foi um esforço bem grande da coordenação de educação para garantir essa continuidade aos residentes, né, então, só para vocês entenderem o contexto, a gente tem um canal teórico, essas aqui são as disciplinas do eixo comum das residências de enfermagem multiprofissional que compõem 360 horas e a gente já conseguiu ministrar hoje, hoje particularmente nós estamos aqui nesse momento com a disciplina de humanização e saúde com a nossa vice-presidente de educação que é a Marta Moreira, mas todas as anteriores elas aconteceram nos seus tempos previstos antes da pandemia, então foi um esforço bem gigante assim que nós tivemos pensando que nós não poderíamos no final dos 24 meses ministrar esse esse conteúdo, fazer essas trocas de disciplinas de disciplinas ao final. A gente, claro, tem alguns elementos que são dificultadores, a questão da acessibilidade, a Marta, junto com o Antônio, fizeram todo um mapeamento de acesso entre os alunos e esse não é o nosso maior problema, os alunos eles têm acesso à internet e a gente também teve a oferta daquele edital de fortalecimento digital para aquisição de tablets e modems para que esses alunos pudessem ter acesso à internet mais ampliado, mas a gente nem teve uma inscrição ampla, eles tinham já desde o início das disciplinas o acesso garantido. A única coisa que foi bem difícil, principalmente mais no início da pandemia, a sobrecarga das redes, aqueles tombos virtuais que a gente leva, aí cai, aí para voltar o fio da meada da aula, às vezes o pessoal demora a recompor, o próprio docente fica muito estressado porque aí às vezes você tem um gap de 10, 15 minutos até ajustar uma rede, ajustar o link da sala, então isso é um fator mais gerador de estresse, mas a gente entende que também hoje a gente está em uso bem amplo dessas, mediado por tecnologia e isso acaba acontecendo. A gente teve também uma certa sobrecarga emocional, não só da pandemia com os residentes e a gente abria momentos antes da aula de fazer um debriefing, eu acho que é a questão da empatia, da solidariedade, dizer que a gente está junto, apesar de eles terem uma agenda já que é o diário reflexivo, que é uma disciplina como se fosse uma área verde para que eles discutam a sua própria prática em saúde, antes das disciplinas a gente sempre teve esse cuidado de perguntar como é que eles estavam, alguns tiveram covid, outros estavam com parentes adoecidos e a gente demonstrou essa empatia sempre no início das disciplinas e era uma recomendação nesses treinamentos bola de neve, por exemplo, eu ministrava uma disciplina, aí o meu colega Carlos Renato, quando foi ministrar disciplina a seguir da minha, eu já entrava em contato com ele, eu já passava todo o funcionamento da plataforma Zoom e além disso a gente também teve alguns treinamentos com o Tiago Constâncio, que é um colega da assessoria pedagógica que está alavancando o IFF Digital, que é um projeto da direção para melhoria de plataformas, de redes e até de ações de ensino remoto. O home office também é algo desafiador, então às vezes você tem alunos em tela e que tem ali as questões familiares, o filho que entra e que chama, mas isso é totalmente compreensível e a gente precisa dizer para eles que não, alguns ficam muito envergonhados ou ficam chateados, desculpe, mas eu acho que faz parte de aprender as boas práticas de usar o ensino remoto, porque afinal de contas a gente também está entrando para uma era que nós seremos o tal do docente 4.0, educação 4.0, então uma série de ferramentas que a gente vai precisar acionar além das ferramentas pessoais, as ferramentas tecnológicas e a forma de lidar com isso. A gente precisou, no início da pandemia, as nossas disciplinas elas eram a manhã inteira ou uma tarde inteira durante as quatro horas, tá gente? Assim, bem pesado. E aí a gente começou a perceber que o tempo de tela era muito longo, a gente tinha falta de adesão, a gente tinha, os meninos começavam a fechar as telas e aí você chamava, eles não estavam mais ali. Existe um tempo tolerável de tela, que parece que é em torno de duas horas, duas horas e meia para ensino síncrono, né? E aí a gente começou a revisar isso e a gente começou a trabalhar com outras estratégias como antecipar alguma leitura de artigos ou enviar vídeos para eles. Agora, de fato, o uso de plataforma de aprendizagem, Ava ou Moodle, isso é fundamental, porque para a gente foi um dificultador cada docente ter que coordenar a sua disciplina e aí, por exemplo, avaliação, né? Que é um outro calcanhar de Aquiles do docente em qualquer tempo, seja o tempo digital ou no presencial, eu, por exemplo, estou com a minha caixa de e-mail lotada, estou pedindo ampliação porque eu recebo trabalhos, resenhas, as avaliações continuaram, mesmo que remotamente. E também muitos links, a gente tem alunos que se perdem nos links e eu até estava vendo junto com a Secretaria Acadêmica, por exemplo, fazer uma agenda com a disciplina, o horário e o link da disciplina, só que a gente não tem como ficar fazendo agendamentos até o fim do ano, porque a gente tem uma questão que as pessoas esquecem, às vezes se confundem nos links, então a gente ainda está tentando ver uma melhor forma para que esses alunos não se percam ali no direcionamento da sala de aula virtual. Agora, como facilitadores, a gente teve o total apoio da Vice-Direção de Educação da Fiocruz, a gente quer até fazer um agradecimento especial, acho que Cristiane, todos os envolvidos no atendimento às nossas necessidades, via Marta e Antônio, foram disponibilizadas as plataformas Zoom para a gente, hoje a gente tem nove salas que a gente consegue estar fazendo agendamento de forma não tão confortável, mas está cabendo todo mundo lá, o apoio da Secretaria Acadêmica também fundamental, as meninas tiveram que aprender, mas elas se reuniam todos os dias, ficavam com reuniões de manhã, de tarde, e com o apoio ao docente quase que full time, sabe? Então, assim, reconhecer também o papel fundamental das Secretarias Acadêmicas nesse manejo da mediação digital. O IFF, ele está com o projeto em andamento do IFF Digital, como eu mencionei, para melhorias, porque em loco, lá no IFF, por exemplo, a gente tem uma certa dificuldade de rede, a rede às vezes cai, é um pouco lenta, então a gente precisa potencializar um pouco isso, principalmente porque a partir de agora a gente vai conviver com essa realidade, a gente vai ter, hoje a gente está caminhando para ensinos híbridos, então a gente vai precisar lançar mão dessas tecnologias. O Portal de Boas Práticas também foi um facilitador que também apoiou muito as nossas ações, a partir do portal, a gente teve acesso a salas, aos chats, e por ser um veículo também de informação, não de formação, mas ele conseguiu apoiar também os processos formativos. Uma coisa que eu também quero dar um retorno para a Cristina e os demais é que o curso do TMDS, eu fui aluna desse curso e ele foi fundamental para mim, então se eu não tivesse tido esse curso, talvez eu passasse por essa pandemia com mais dificuldade, aí estou falando como docente, do que passei, eu acho que o curso de tecnologias e metodologias na docência superior, ele facilitou muito ao conhecimento de ferramentas e metodologias ativas, então isso é um ponto que facilitou muito essa interlocução e essa transição para essa nova era 4.0. E também as parcerias, eu acho que a gente vê que por vezes é difícil, mas a gente está ampliando parcerias com outros colegas, por exemplo, do INE, outras universidades como a UERJ, a UFRJ, e às vezes a gente faz convite para um docente dar aula e hoje a gente não tem mais aquele problema que o docente era distante, tinha uma atividade logo a seguir e não podia e hoje ele pode participar do via remota e eu acho que isso acresceu muito, engajou e agregou muito valor à formação dos nossos residentes. Então aqui, eu penso que como desafios, a gente caminha para essa aprendizagem híbrida, penso que as avaliações hoje ainda se configura como uma questão que a gente precisa discutir amplamente como se dar em espaços digitais avaliações, porque a gente mede conhecimento, mas será que de fato é a pessoa que está fazendo? É muito confuso isso, eu acho que o nosso compromisso também é garantir um processo formativo de qualidade para as residências, principalmente falando desse lugar das residências, eles precisam sim de canal teórico, eles precisam da aprendizagem prática, mas precisam dialogar com docente, e a expansão das ações educacionais, eu acho que esse momento a gente teve um certo baque no início da pandemia, mas eu penso que é um momento que ajudou também a gente a pensar fora da caixinha, aquela história de pensar fora da caixinha, então a partir disso, por exemplo, a gente começou a fazer mesas redondas abertas, e se a gente fizesse uma mesa redonda com o link aberto para as pessoas participarem, a gente começou a ampliar a nossa missão institucional como Fernandes Figueira e como Fiocruz, para outros processos de aprendizagem e que você consegue disponibilizar através do link. Adriana, só para te avisar que o tempo está esgotado, eu estava avisando pelo chat privado, mas eu percebi que você não estava vendo. Ah, eu não vi, então só aqui imagens de coisas que nós fizemos e estamos fazendo, imagens, e eu já estou encerrando com essa frase de Roberto C. que a questão não é ter o problema, mas a forma como a gente reage a ele. Obrigada pela oportunidade, gente. Nós que agradecemos, obrigada. Cristina? Muito obrigada, Adriana, excelente essa visão de uma modalidade também diversa da que a gente falou anteriormente, as residências. Eu acho que você falou com muita felicidade das questões emocionais que atingem a nós, docentes, esse docente que, como você disse, tem que se tornar 4.0, eu nem sei em que versão eu particularmente estou, acho que ainda estou um pouco mais atrasada, mas a gente vai pegando no tranco e aceitando esse desafio. Muito obrigada, realmente muito inovadora a abordagem que você nos apresentou. Bom, então agora a gente vai retornar, vai tentar de novo com o Enirtes. Enirtes, a palavra é sua, vamos ver se agora você consegue. Vocês conseguem me ouvir adequadamente? Vamos ouvir bem. Está certo. Bom, nessa questão, é interessante, isso que a gente está vivendo agora, porque eu fui obrigada, eu estou simultaneamente em dois computadores, corri, entrei aqui na internet, estou em dois lugares diferentes, na tentativa de ter uma conexão melhor. Eu acho que isso é uma boa expressão do que a gente está vivendo hoje. Eu vou compartilhar, então, a minha tela para que a gente possa conversar um pouco. Então, eu sou coordenadora do programa de epidemiologia em saúde pública, e um pouco dessa, da minha experiência, ela está relacionada ao próprio processo de início que envolveu também a necessidade de estar coordenando um processo de retomada de atividades. Então, eu vou apresentar para vocês um pouco sobre uma disciplina em particular. Na verdade, eu acabei coordenando o processo inteiro, ou seja, disciplinas que aconteciam no meio da pandemia, ainda no início, algumas suspensas, algumas que foram, que permaneceram em atividade, e mais adiante, o reinício, a retomada e as disciplinas do semestre. Eu vou mostrar aqui todos os problemas que foram elencados de uma forma ou de outra a gente viveu. Eu vou optar por mostrar para vocês um pouco da questão particular de uma disciplina que existe nesse momento, que é a disciplina de Epidemiologia e Métodos Quantitativos 1, que eu sou um dos professores responsáveis. É importante dizer que, nessa atividade, há um esforço muito concentrado. Então, na etapa de planejamento, o que acontece? Nós fizemos um planejamento geral do programa e não da disciplina em particular. Então, dessa forma, nós realizamos reunião com todas as turmas de alunos do nosso programa. Então, nós fizemos reuniões com eles para conhecer qual o problema exato de cada um dos alunos. E depois, fizemos reuniões com os grupos de docentes. E é importante, nesse caso específico, na nossa experiência, eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, que nossas disciplinas são sequenciais. Então, no sentido de que a gente tem Epidemiologia Introdutória, Epidemiologia 1, 2, 3, 4. Então, essas disciplinas, elas têm que ter elementos conjuntos. Então, nesse nosso esforço de planejamento, que foi do programa e que envolveu todas as disciplinas, a gente pôde compartilhar as experiências particulares para esse conjunto, que são as atividades assíncronas, as síncronas, a duração das atividades, a modalidade de incentivo à participação, o papel do fórum, a monitoria, as atividades em grupo e o processo de avaliação. Nesse sentido, a gente tem uma questão própria, e eu vou, nesse momento, mostrar para vocês um pouco, a partir do Moodle, a gente entendeu, vou mostrar pelo Moodle para falar um pouquinho desses problemas que a gente foi desenvolvendo. Nós entendemos que as atividades de natureza assíncrona e síncrona, elas tinham que funcionar de forma diferente do que era da nossa experiência anterior. Então, todo o planejamento de disciplinas, ele passou das disciplinas que estão acontecendo nesse momento, e essa disciplina é um exemplo desses, por uma estruturação no Moodle. Então, eu vou mostrar um pouco do Moodle e vou comentar rapidamente com vocês sobre isso. Vocês veem que, assim, a primeira questão para a gente, a gente tinha que criar um ambiente de conexão que ele vai ser em vários momentos. Então, o Moodle, para a gente, ele foi o nosso ponto de apoio. E para, então, esse layout que vocês veem na tela, ele é um layout do programa. Então, todas as disciplinas que estiverem no Moodle ESP, eles vão ter esse layout. Então, para que o aluno possa, nas outras disciplinas, encontrar a mesma relação em relação aos lugares onde ele encontrar as coisas, nessa bar que ele vai ver as disciplinas, quanto a forma como está estruturada. Nós também pensamos que era fundamental que nós tivéssemos uma apresentação dos grupos. São pessoas, muitos alunos novos não nos conhecem. Então, nós tivemos a preocupação de criar também esse ambiente. É um ambiente com fotos que eles pudessem nos ver, de forma que nós tivéssemos os inícios e os términos. Quando a gente vai na barra de rolagem, a gente tiver essa oportunidade, no caso das disciplinas, a gente não vai conseguir que a internet, vocês veem que ela está muito ruim. Então, ele vai ter um link também no calendário para cada uma das aulas. Nós fizemos com aulas para que ele pudesse também acompanhar. Então, antes mesmo do contato com o professor, ele pode conhecer cada um desses professores. Então, nós fizemos vídeos, vídeos amadores, é importante dizer. Vocês veem que meu vídeo é um vídeo cruel. Nesse pequeno vídeo, a gente faz boas-vindas. Nós temos abas de atividades gerais, ou seja, na atividade síncrona, qual é o objetivo que vai acontecer na atividade síncrona que eles apelidaram de aula ao vivo, ou seja, a gente tem que ter uma estrutura de motivação para o aluno naquele momento, para que ele possa, então, realizar, ou seja, ele envolve tanto vídeo-aulas, nós resolvemos que todas as nossas aulas, elas são aulas gravadas, disponíveis dentro do site por meio do link no Moodle, e a atividade síncrona é o que a gente chama de uma atividade motivadora. Naquele momento, ele já teve aula, as aulas são aulas curtas, aulas até 30 minutos, se você precisasse de mais de 30 minutos de aula, nós subdividimos essas aulas para que elas ficassem em aulas curtas, os capítulos disponibilizados, mais o material e exercício para um primeiro contato com a aula, para que a gente pudesse criar, no momento síncrono, o debate. Então, ele tem uma estruturação de atividades assíncronas, ele tem nas aulas quais os objetivos que cada uma das aulas tem, o processo de avaliação e bibliografia, e dentro das semanas, cada uma das semanas de aula, a gente vai abrindo com esses objetivos um pequeno vídeo, falando com os alunos, instruindo eles para os objetivos, depois nós temos nas atividades assíncronas, o que cada uma delas tem e com o link para que ele possa, naquele ambiente utilizá-lo, nas atividades síncronas também, aqui já fica o link para as aulas, então, cada aula que ele tem, ele entra no síncrono semana a semana. Então, a nossa opção foi uma opção onde nós nos planejamos para cada uma das etapas, então, nas etapas das aulas que são síncronas feitas por meio do NU, a gente estabelece já um desenvolvimento do que foi realizado, do que já estava na plataforma. Dessa forma, os alunos, eles puderam contar tanto com as aulas online, essas aulas que estão gravadas, como ele tem aquele momento e tem a monitoria. Nesse caso, para a gente, a monitoria tem uma atividade essencial. Cada uma das disciplinas, a gente está buscando ter pelo menos dois monitores. Então, nós temos esses horários de estabelecimento da monitoria, feito de forma conjugada. E a atividade do fórum, ela funciona tanto para dúvidas como para questões de desenvolvimento do processo. Então, o que isso significa? Onde é que eu estou querendo destacar para além do que a gente está conversando? É que nós planejamos todo o nosso processo articulado à plataforma Mudo, ou seja, onde o Mudo não é apenas o repositório, ele também é os meios de comunicação para diversos momentos. Então, o aluno tem aulas síncronas, ele tem atividades assíncronas, ele tem horários extras de monitoria para que ele possa realizar o processo. Com certeza, nós estamos tendo todos os problemas que vocês puderem imaginar, da conexão a tudo. Entretanto, a gente observa que a cada disciplina, na medida em que há um planejamento conjunto do programa, a gente vai aperfeiçoando o uso da ferramenta, tornando ela um pouco melhor, e os alunos que no primeiro contato eles têm muito problema com a plataforma Mudo, esses problemas eles vão se dissolvendo e o fato de buscar uma identidade do programa, isso favorece, ou seja, uma disciplina favorece a outra. Mesmo as atividades de avaliação, para a prova, nós estamos, a maior parte das disciplinas, adotando, fazendo dentro do Mudo, para que a gente possa criar, inclusive, na atividade de avaliação, de aula, por exemplo, a gente tem como se fosse um teste, ou seja, na verdade, aquilo não vale para a nota e ele vai realizar. Então, a gente está fazendo, nós temos hoje um Mudo junto com a ESP, junto com a equipe da CDAD, temos um Mudo dentro do campus virtual. Na verdade, todas as disciplinas que vão iniciar a partir de agora vão todas ser feitas dentro do Mudo que é coordenado pela CDAD. sem dúvida nenhuma, o apoio da Eclipse da CDAD foi fundamental para o nosso trabalho, porque eles entraram, eles adotaram a proposta, nos auxiliaram, todas as vezes que a gente tem dúvidas, a gente tem recorrido e eles têm nos ajudado em relação a isso, e esse trabalho é fundamental. Então, nós pensamos que essa atividade é uma atividade que certamente vai ser essencial para os nossos cursos fora de sede no futuro e mesmo quando nós retornarmos à atividade de aula, provavelmente voltaremos de uma forma muito diferente, onde esse contato presencial com o aluno vai se dar de outra forma. Eu acho que os desafios são muitos para esse momento, é uma pena que a minha conexão esteja tão ruim, mas eu acho que assim, eu acho que o fato de ter uma atividade que é feita em conjunto no programa também é fundamental, guardando primeiro as diferenças entre as disciplinas, eu acho que isso é fundamental, com atividades de grupo que também são desenvolvidas, cada disciplina tem suas características, e guardando também a autonomia de cada um dos grupos de professores. Entretanto, no curso de epidemiologia foi possível que a gente fizesse uma atividade coordenada. Também é importante destacar nesse momento o tamanho do nosso programa. Início, o seu tempo está finalizando, ok? Na verdade, já esgotou. Perfeito. Nosso programa é um programa de médio porte, nós temos pouco mais de 40 docentes, então o volume de disciplinas que nós temos hoje nos permite esse processo que está sendo um processo feito em conjunto. Eu vou finalizar e vou me colocar à disposição para o debate para, de repente, esclarecer melhor as questões. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, Cristina. Muito obrigada, Enirtes. Apesar da dificuldade de conexão, acho que nós conseguimos aproveitar bastante. Enirtes falou com muita propriedade dessa relação de ausculta, de aluno-aluno, realmente um estabelecimento de uma conexão que é cada vez mais importante para a fixação desse aluno, para o estímulo e também para nós, docentes. Eu recebi esses dias um WhatsApp em um grupo em que falava, em que era uma professora apelando para os alunos, mantenham a câmera ligada, porque eu preciso ver vocês. E, realmente, eu acho que isso é uma coisa fundamental para todos nós, que a gente possa ver esses alunos, entender no seu olhar se eles estão acompanhando, se eles estão conosco. Isso é muito importante para eles e para nós também. Bom, algum dos expositores, acho que foi a Adriana, comentou a questão do edital de inclusão digital, que está saindo agora a lista final dos alunos que nós vamos apoiar com o empréstimo de tablets e o uso de chips. Então, isso é um apoio, uma iniciativa bastante objetiva, no sentido do enfrentamento de desigualdades que possam acontecer no âmbito do corpo discente. Bem, eu não vou me alongar, porque eu acho que interessa muito o que cada um de vocês tem a dizer e a perguntar para o nosso expositor. Então, peço a gentileza, Rita, que coordene aí as inscrições. Tem, Cristina. A Carla Travalha, da CDAD, da INSP, pediu inscrição. Carla, você quer falar? Só para reforçar, porque a Adriana e a Enirte já falaram um pouco da avaliação, mas eu queria ouvir das outras disciplinas, da Simone e do Leonardo, como é que as disciplinas estão pensando a avaliação da aprendizagem e se em algum momento eles pensam em alguma metodologia de reunir as disciplinas do programa para uma oficina de avaliação. Bacana isso. Posso responder, Cristina? Pode, pode. Obrigada, Carla, pela pergunta. Eu acabei realmente não mencionando essa questão da avaliação. nessa disciplina que nós temos em geral, quer dizer, a avaliação é feita mediante apresentações orais dos alunos divididas ao longo das aulas e por um trabalho escrito mais, enfim, maior, de maior fôlego ao final da disciplina. Então, eu manti, eu não, eu realmente optei por não manter a questão das apresentações orais porque eu entendi no início que não era o caso de colocar, alguns alunos manifestaram dificuldade com a questão da própria plataforma, não no sentido de que não estivessem usando a plataforma, estavam, mas não se sentiam às vezes muito à vontade de poder apresentar. Eu realmente não forcei a barra nesse sentido, não. Eu abri mão dessa atividade porque para mim o mais importante era tê-los assim, conosco, né, assim, participando da aula, participando do debate, né, então eu julguei que isso não era o essencial naquele momento. O trabalho final naturalmente está sendo feito, né, é um trabalho escrito, né, mais aprofundado, então eu tomo, à exceção desse ajuste, né, dessa atividade de apresentação oral, a avaliação está sendo mantida. O interessante é que, de novo, a questão das adaptações, o fato de nós termos optado por suspender essa atividade de apresentação oral, até porque ela não é o principal da nota, afinal, né, acabou criando, eu acho, um clima, né, favorável entre os alunos até para que eles se sentissem mais à vontade para se exporem no debate. Então, certamente, isso foi compensado por uma participação muito boa dos alunos no debate, né, alguém comentou aqui a dificuldade de se ter, né, um tempo longo diante da tela, né, até por isso nós antecipamos os conteúdos expositivos por áudio, mas nós fomos surpreendidos positivamente porque as nossas aulas semanais, né, foram todas síncronas, né, todas com a minha participação e do Luiz, né, e as aulas acabaram durando efetivamente três horas, né, com debates, inclusive, muito, muito importantes, né, então, é isso, a gente fez um ajuste na avaliação, mas o fundamental da avaliação está sendo mantido. Obrigada, Simone. Quem é o outro expositor que não falou sobre a avaliação? A pergunta da carta dirigida a duas pessoas. Eu posso compartilhar o que nós adotamos, né? Luciano, né? Na nossa avaliação, nós utilizamos os estudos dirigidos, né, nós tínhamos cerca de dez módulos de aula, cada módulo tinha três questões objetivas daquela aula, né, que ele deveria fazer um estudo prévio com sala de aula invertida, então, nós tínhamos, na verdade, trinta questões abertas, discursivas, e os alunos responderam, então, esse estudo dirigido e cada professor graduou a nota e a gente fez uma nota média com peso, sim. A apresentação oral, a gente até não suprimiu ou minimizou ela e, felizmente, a gente não teve nenhum problema. Na verdade, só um aluno das 40 alunos teve um problema no dia da apresentação, mas isso não comprometeu o desempenho dela, apesar dela não ter feito a apresentação oral. Existiam formas de avaliar a participação dela no trabalho em grupo, que era a atividade de autoavaliação interna. Poderíamos ter tido mais problemas, realmente, a gente, infelizmente, não teve, mas os estudos dirigidos foram tão exitosos que a gente pretende valorizar mais eles, tipo, sei lá, a orientação oral tem tido apenas 3, estudos de 7, a gente não tem feito provas recentemente nesse curso. muito obrigada, Luciano. Rita, as inscrições? Por hora não temos, Cristina. Eu queria me escrever, posso? Claro, Duda, com você. Então, eu queria parabenizar as apresentações, eu acho que foi surpreendente ver as diversas possibilidades que a gente pode começar a fazer. Então, eu traduzo a experiência de Simone, assim, uma experiência brilhantemente de, tipo, não vamos parar, tinha tido uma aula presencial e vamos dar continuidade no momento da pandemia e fizeram e abriram no Google Class o seu ambiente virtual, trocaram experiências, é quase a aula, é a aula remota mesmo, você transformar aquele momento que estaria na sala de aula e você vai ter os alunos lá na ferramenta e você vai estar praticando com alguns aperfeiçoamentos e criando e eu tenho certeza que vocês devem ter começado com um nível de experiência sustentável e terminado com outro, muito mais empoderado, muito mais firme naquele propósito, com uma experiência incrível. Passando pela de Luciano e chegando a de Enirpes com um apoio, digamos assim, didático profissionalizado de um EAD estruturado com ambiente virtual cheio de possibilidades, a fala de Luciano também, assim, para mim, no bom sentido da palavra, um meio termo também avançando nesse ambiente virtual de apoio, mas chegando lá no da epidemiologia e vendo o quanto que a experiência da unidade com a oferta de ensino à distância ajuda o docente nas suas várias etapas e isso é uma coisa que eu acho que as unidades da Fiocruz têm umas mais e outras menos e a gente está se vendo nesse momento na necessidade de enviar essa questão e vejo a gente da Coordenação Geral de Educação também com uma necessidade de apoiar isso, de pensar junto, de termos oficinas de planejamento desse formato de educação, de termos expertise na gestão do ensino para apoiar. Eu acho que esse apoio ficou muito bacana a fala do IFF também com o ensino da residência e em diversos momentos vocês colocam e dão visibilidade a algumas ações que mesmo antes da pandemia a gente estava focado, sabia que era a hora mais do que a hora de iniciarmos com isso e o curso do professor Moran foi essa experiência onde diversas pessoas dezenas de profissionais da Fiocruz fizeram esse curso outros desse curso já avançaram para uma especialização também nesse aspecto oferecida para a ENAP então a gente tem três profissionais da Fiocruz hoje quase especialistas nessa área e numa especialização bastante contemporânea bastante digamos assim focada nas atividades da atualidade e apontando para o futuro então eu começo a perceber que a gente em meio a pandemia identificou potencialidades e as experiências foram aí crescendo e a gente tem hoje um corpo para tocar esse desafio e eu quero junto com eu sei que Cristina concorda com isso porque estamos pensando nisso juntas acho que o que eu estou transparecendo de sentimento é um sentimento que a gente compartilha dentro da coordenação é conclamar mesmo que a vice-presidência que a CGE ela se estruture do ponto de vista do apoio a essas iniciativas tentando conformar um grupo aí de expertos nesse assunto e que a gente possa planejar junto essas atividades acho que isso tudo que a gente já está fazendo já é planejamento mas digamos assim vamos estruturar mais isso de forma mais orgânica e mais uma vez parabenizar a todos fiquei muito feliz pelas experiências que vi aqui era isso legal Duda a Simone Croft pediu para complementar sobre a questão da avaliação Simone com você é rapidinho a questão da avaliação no meu entendimento é claro que nós precisamos e precisávamos ter uma avaliação de conteúdo como eu disse que foi feita mas assim eu vou compartilhar com vocês a minha convicção de que esses alunos a avaliação pelo menos desse semestre que se passou não é possível de ser feita nos mesmos moldes de um semestre comum e eu digo isso porque ao meu ver esses alunos pelo menos os meus alunos foram todos nota A no sentido do desafio que foi para eles acompanhar essa disciplina então claro que vai ser feita a avaliação porque a gente precisa obviamente dar o retorno inclusive a eles do aprendizado mas eu queria aqui deixar registrado que a minha admiração por todos os alunos que tiveram comigo nessa travessia e eu realmente considero que isso a minha avaliação principal foi por esse aspecto da capacidade que eles tiveram de resistir e de seguir adiante desse desafio e claro isso é uma montanha russa alguns dias o tempo todo eu acho que todos que ministraram disciplina entendem o que eu vou dizer quer dizer a preocupação também de nós estarmos atentos sobretudo no nosso caso que são disciplinas todos os encontros nós estivemos presentes eu e meu colega Luiz Alves pós-doc que inclusive valorizam demais o trabalho dos nossos pós-doutorandos mas essa perspectiva de estar fazendo esse acompanhamento uma avaliação em outros moldes no sentido mais afetivo e de acompanhamento que obviamente tem dias que as pessoas estão um pouco com o emocional mais afetado então assim é o tempo inteiro uma atividade de manter o estímulo e manter a adesão a disciplina então pra mim a avaliação principal é essa eles estão todos de muito nota A parabéns nesse sentido do desafio cumprido eu queria enfatizar muito isso ok Simone obrigada a gente tem uma inscrição da Enirtes mas a Duda pediu pra fazer uma complementação antes então Enirtes primeiro a Duda complementa e na sequência você ok é bem rápido é só pra dizer também que a gente se comprometeu com a entrega de um curso de formação pra educação remota várias pessoas que estão aqui online elas fizeram parte desse GT e esse curso ele tá faltando digamos assim 10% pra ser colocado à disposição de todos que queiram fazer é um curso que chega aí às suas 30 horas ele foi todo elaborado pelo esse grupo de trabalho desde a concepção até a formalização dele no ambiente virtual então eu queria só dizer que vocês fiquem atentos que em muito breve esse curso vai estar aí disponível pra todos era isso obrigada obrigada Duda Enirtes você nos ouve? ouço vocês me ouvem? sim é que eu estou eu estou numa tela com microfone numa outra tela agora falando uma dupla entrada o que eu ia comentar primeiro essa questão que a Simone levantou é fundamental da avaliação eu acho que a gente tem que considerar que essa situação que a gente vive hoje ela não é uma situação equivalente a que nós tínhamos anteriormente e isso não pode a gente não pode em nenhum momento pensar que isso é diferente é muito pelo contrário eu acho que assim eu deixei de dizer que é extremamente trabalhoso pra todas as partes para o professor porque nós temos hoje um tempo de gravação a gravação ela não é feita em 10 minutos ou seja não só a gravação quando o processo de edição e antes de fazer a gravação é necessário que a gente faça um roteiro se não roteirizar a gravação você acaba utilizando um tempo maior e a gente tem pensado que essas aulas são postadas elas tem que ser aulas curtas então você constrói uma aula você constrói um roteiro faz a gravação faz a edição posta depois você tem a aula presencial a aula presencial síncrona você tem que fazer uma motivação para gerar a discussão essa discussão ela tem que ser gerada com a situação problema a situação problema vai criar um debate esse debate vai criar outras atividades então para o professor você acaba tendo um número muito superior pelo menos dobrado do número de horas que você dedicava para a atividade para o aluno ele é obrigado a ler o capítulo antes ou o material que ele tem ele tem que ver a aula para que ele possa a aula que está gravada participar adequadamente exige esse processo anterior uma vez que ele tem a aula e faça a etapa anterior ele tem os exercícios e tem a monitoria então ao invés de ter todo o processo esse processo é um processo onde a gente todas as partes geram um número de horas que é dedicado à atividade muito superior ao que nós tínhamos antes então isso é uma coisa importante que a gente leva em consideração para mim a grande vantagem é que se essa atividade for de fato bem sucedida no nosso caso para o nosso programa nós teremos alunos com grande nível de autonomia em relação às atividades e essa inversão da sala de aula a gente vai poder ter uma experiência muito interessante agora o processo em si é um processo difícil a gravação nesse final de semana eu fiz uma gravação de um vídeo de apresentação era um vídeo de 35 segundos eu demorei quase uma hora para fazer porque essas pausas naturais que a gente tem da respiração e são perfeitas quando você está pessoalmente quando você ouve gravado isso é péssimo são pausas péssimas então assim quando eu valorizo o nosso processo o nosso aprendizado no sentido de desenvolver ferramentas de contar com as equipes o apoio entrar dentro da plataforma pensar a visualização disso a execução mas eu reconheço que é toda uma experiência nova e para o aluno também não é uma atividade fácil então o número de horas que a gente tem hoje é uma questão muito muito delicada então se vocês me perguntassem eu diria o seguinte se nós tínhamos se nós esperávamos que o aluno dedicasse um determinado número de horas isso é muito mais grave nós temos inclusive um programa que é o R que os alunos estão aprendendo online e esse programa ele exige que ele é como se fosse um mudo que eu vou levando ele tem que aprender uma base e a base vai se somando ou seja se ele perde aquela aula se ele perde a sequência ele vai ter muita dificuldade de se encaminhar para o que vem depois então eu acho que assim Simone tem toda razão eu acho que esse é um momento onde o trabalho do aluno tem que ser valorizado as diferenças dos alunos tem que ser valorizadas as dificuldades individuais que cada um tem de acesso de trabalho doméstico de tudo aquilo que a gente pode imaginar tem que ser valorizado tem que ser considerado o fato de gravar atividade síncrona também a gente vai gravar e já está gravando nas aulas que estão acontecendo mas isso não é suficiente então assim é todo um esforço nosso no sentido de viabilizar alguma coisa agora por outro lado é um esforço que eu vejo o fruto se vocês me perguntassem há cinco meses atrás se isso era possível eu diria para vocês que é impossível se fazer processo seletivo aula com essa rapidez que a gente tem feito então eu acho que assim é uma experiência boa e que bom que a gente tem uma instituição que a gente tem grupos na instituição com os quais a gente pode contar esse apoio inclusive a VPEIC também destinando cópia de Zoom ou seja nós temos uma estrutura que não pode que a gente não pode dizer que ela é equivalente em todas as instituições e os nossos alunos tem que ser tratados dentro da sua desigualdade desigualdade de condição desigualdade de processo de incorporação e eu acho que isso tem que ser levado em conta o tempo todo no processo de avaliação legal Inirtes Cristina tem alguns comentários aqui eu vou ler na sequência e mais uma pergunta tá do Maurício de Ceta da INSP para Inirtes dizendo que esse êxito foi porque os docentes e coordenação aceitaram o desafio estaram disponíveis e trouxeram boas ideias educacionais para mobilizar as tecnologias mais apropriadas parabéns tem também um comentário aqui da Adélia a nossa Adélia Araújo Eduarda Sesse sua fala está em sintonia com a necessidade da educação e aponta para o que Inísia sinalizou na aula inaugural do curso de São Paulo da INSP São Paulo seria isso né Adélia? SP saúde pública saúde pública desculpem e tem também uma uma um agradecimento da Joseli por compartilharem as experiências dizendo que o apoio das secretarias acadêmicas é fundamental a resistência de todos e busca de superação já são o nosso ganho coletivo e para meio que para finalizar a Andrea diz o seguinte ela pergunta e pode ser para qualquer um dos professores que apresentaram eu queria saber se apesar das dificuldades e do fato de eles não terem escolhido o ensino à distância mas terem sido forçados a aderir a ela por conta das circunstâncias a experiência mudou a visão que eles tinham em relação às possibilidades da educação à distância considerando claro que o que temos hoje é ensino remoto e não propriamente a EAD em sua essência e possibilidades quem vai responder? Professores Adriana eu posso falar um pouquinho sobre isso na verdade os docentes cada um está em um momento é claro que lá na frente eu acho que a gente vai chegar a um ponto que todo mundo já vai ter clareza desse turbilhão aí que nos atravessou sendo que eu vejo que a gente já há um tempo atrás eu acho que há uns dois anos atrás acho que a Fiocruz já falava bastante sobre ensino metodologia novas metodologias de ensino e a gente já veio em alguns espaços sendo sensibilizado por isso mas eu senti assim em alguns docentes existe ainda uma certa resistência tanto que naquela aula inaugural o professor agora eu esqueci o nome dele ele esse termo EAD em cima de transcrição ele fica em desuso e está sendo utilizado o ensino de tecnologia acho que o mesmo acrônimo como EAD é ensino apoiado pelas tecnologias digitais eu acho que é uma é como se fosse um fazendo um novo nome mas aproveitando a sigla EAD então assim é uma aprendizagem quanto mais você faz mais você vê possibilidades e mais você incorpora ferramentas que o ensino mediado por essa tecnologia ele pode te oferecer dá para fazer seminários dá para fazer grupos de discussão mas só mexendo como a pergunta foi se isso modificou a sua forma de ver ensino à distância para mim particularmente sim eu acho que para o grupo do IFF também ninguém entendeu assim como uma obrigatoriedade mas é claro que a pandemia nos afetou mas aprendemos como uma nova possibilidade e dentro dessa possibilidade a gente encontrar espaços para garantir formação de qualidade e cumprir a nossa missão é isso eu finalizei posso comentar sobre isso também não sei se tem alguém mais alguma pergunta alguma coisa Rita só comentários que eu posso ler depois fique à vontade Simone eu acho que essa é uma questão importante e eu vejo isso do seguinte modo naturalmente eu acho que essa experiência abre uma série de possibilidades de uso não só das tecnologias mas das tecnologias e desses novos formatos de encontros mas e claro como já foi dito aqui nesse caso não seria a EAD propriamente dito mas esse ensino remoto emergencial mas eu queria reforçar que no meu entendimento pessoal eu saio dessa experiência feliz por ter incorporado novas possibilidades mas reafirmando mais do que nunca a importância da atividade do ensino presencial eu acho que de fato eu não digo isso para desvalorizar o que vivemos mas ao contrário para valorizar o que pudemos fazer mas ao mesmo tempo eu acho que é muito importante que o ensino não só na Fiocruz mas aí também falando da questão das universidades eu acho que a gente não pode ignorar a situação das universidades que vivem um desafio tremendo com condições muito mais precária certamente do que a gente dispõe então eu acho que a defesa do ensino presencial ela é importante não só pela qualidade incomparável dos laços que se estabelecem presencialmente mas também com o sentido político que isso representa para o nosso campo de educação brasileira atualmente em defesa da universidade em defesa defender o ensino presencial é defender também as instituições de educação no Brasil sobretudo no momento que a gente está vivendo hoje então queria deixar registrado aqui esse aspecto legal obrigada Simone alguém mais pretende falar algum professor complementando eu queria fazer um comentário Rita eu acho assim que todos aqui estão falando de uma certa forma ou outra sobre um exercício da democracia que eu vejo que essa questão da viabilidade do ensino remoto ela na nossa instituição ela está muito baseada numa relação direta com os discentes e aí eu queria destacar o apoio o apoio a abertura da relação entre APG e nós eu acho que todos os nossos programas e nossas instâncias de gestão na educação tem tido uma relação bastante próxima com os discentes eu acho que o exercício da democracia é um exercício diário esse exercício de ouvir o outro de buscar soluções e também dessa questão de tratar da diversidade de maneira também diversa então eu acho que eu queria destacar que se eu pudesse fazer uma síntese dessas falas eu acho que seria voltada para esse exercício da democracia na nossa instituição ok Cristina a Débora em concordância com a INIRTIS diz que o apoio da Fiocruz da VP e das vice de ensino foram fundamentais muito importantes para estarmos conseguindo e a Patrícia Lemos a nossa colega lá da ENSP também em apoio à fala da INIRTIS diz que a sua fala condiz com os valores da instituição de democracia e inclusão e de que adianta um ensino a distância perfeito se ele não atinge a todos a realidade os recursos e a disponibilidade dos alunos ninguém pode ser deixado para trás e aí o José Luiz Mazzei diz que parabenizando aos docentes que dividiram suas experiências foi de excelente aproveitamento enfim ele se despede porque vai precisar sair para um outro compromisso e o Maurício de Seta também disse que acha importante a fala da Adriana na apresentação sobre este ser um movimento de resistência da ciência e da educação ao pactuarmos com os alunos a manutenção das atividades agora remotas e aí tem também alguns outros comentários Cristina se isso importa a gente continuar lendo não, não pode ler ok a Joseli Lanes diz que o contato humano as discussões no almoço ou café são insubstituíveis para traçar laços interpessoais e de cooperação e acha que migraremos para um cenário híbrido a Simone Kroff também fala que a sociabilidade do ensino presencial é insubstituível com certeza e a Adélia parabeniza também e destaca a questão da democracia e a Valéria parabeniza todos os apresentadores e agradece pela oportunidade de compartilharem essa rica experiência bom gente agora é com vocês tá ótimo Duda você quer fazer alguma fala final que eu queria anunciar duas coisas ainda antes de finalizar uma é o seminário internacional sobre experiências de educação remota né de educação virtual desculpem com os nossos parceiros do print a gente vai ter um seminário agora no dia 21 de agosto nessa semana em que nós ouviremos as experiências da Federal de Minas Gerais da nossa grande parceira parceira também da comemoração de aniversários né o FRJ e também a participação dos colegas da Georgetown University e talvez ainda confirmar a participação de um representante da Sorbonne então eu acho que isso será uma experiência bastante interessante tá estamos fazendo uma divulgação ampla e também dizer que o passarinho me contou que hoje é aniversário da querida Maria Inês a coordenadora do programa do ICTB cadê a Maria Inês? Maria Inês tô aqui tô aqui tô aqui parabéns parabéns cantar parabéns foi muito difícil mas receba um grande abraço nosso tá fiquem bem surpresa agora tá bom querida muita saúde muito obrigada Dudinha você quer fazer alguma fala de encerramento? não necessariamente de encerramento acho que você já encerrou brilhantemente com o aniversário do Inês mas só só de lembrança de que no próximo na próxima segunda-feira não excepcionalmente o nosso próximo encontro virtual da educação ele de novo deixa eu recuperar aqui o próximo encontro virtual da educação nosso vai ser dia 31 de agosto é uma segunda-feira também e será apresentar serão apresentadas três experiências de elaboração de cursos no formato EAD então uma das experiências apresentadas vai ser o curso de formação para a educação remota que eu falei que tem um GT constituído no âmbito da CGE com a parceria de muitos colegas que estão aqui e de diferentes unidades da Fiocruz então vai ser apresentada essa experiência e mais duas que no âmbito do Fórum EAD está sendo discutido depois eu vou ver quando a Fornel como ficou quem serão essas outras duas experiências mas vão ser três a quatro experiências que serão apresentadas no dia 31 de agosto a gente está montando esse próximo encontro virtual de educação e o próximo a esse depois desse será excepcionalmente numa quarta-feira dia 9 de setembro porque 7 de setembro é feriado então 9 de setembro vai ser sobre o tema da acessibilidade tá então a gente vai divulgar e vai passar o link sempre na véspera pedimos ampla divulgação dentro de nossas listas de whatsapp e e-mail e um cuidado com a colocação do link em redes sociais para resguardar a segurança do encontro então até lá esperamos Duda nós queremos aquele momento foto quem puder habilitar a sua a sua câmera Maria Inês parabéns mais uma vez a gente quer avisar também já colocamos no chat que o campus virtual está cobrindo os encontros virtuais da educação então provavelmente essa semana deve ter uma matéria sobre o encontro e aí ficarão disponíveis a gravação e também ficará disponível a gravação e as apresentações eu vou tirar o compartilhamento não sei porque que isso aconteceu mas enfim então a gente vai estar divulgando matéria e vão estar também com as apresentações a gente pede para que todos os participantes que fizeram apresentações hoje nos envie o material para a gente poder compartilhar lá no campus tá gente então vamos fazer a nossa foto só peço paciência a gente teve em torno de 80 participantes então tem 3 páginas aqui então estou dando uns prints só um minuto e aí eu tenho que colar lá no meu word foi aí que eu me atrapalhei vamos lá agora a página 2 para mim quem também puder fazer os prints depois me encaminhe pelo whatsapp às vezes eu perco alguma coisa só um minuto agora a terceira é isso minha gente então estamos encerrados ótima semana ótima semana a todos e todas muito obrigada pelas participações até a próxima tchau bem bem tchau tchau Obrigado.